Música O deputado Elton Weber hoje aqui é o proponente da otória da medalha 50ª legislatura do sistema Osserg-Sescop O deputado Elton Weber aqui é também um momento importante porque o cooperativismo berço é aqui o estado do Rio Grande do Sul e tem sido não só importante economicamente mas também socialmente Com certeza e nós temos que aproveitar este momento importante para homenajar o sistema cooperativo do nosso estado no caso da Ossergs pelos seus 50 anos e tudo o que o setor cooperativo tem feito no nosso estado pela economia, desenvolvimento social e geração de emprego e renda Portanto não é demais aqui também oferecermos e condecorarmos o sistema cooperativo com a medalha da 55ª legislatura da casa Portanto eu creio que aqui estamos fazendo uma coisa justa de homenagem e fortificando ainda mais o cooperativismo do estado do Rio Grande do Sul Bom, o presidente Dredito também está chegando aqui agora que é o grande homenageado, que é o sistema Ossergs aqui Dredito, nós estamos aqui junto com o deputado, o deputado é o proponente aqui Dredito, podemos dizer que, que nem a gente falou aqui, que muito mais do que o empreendedorismo, do cooperativismo também é esse braço social que o cooperativismo trouxe para o estado do Rio Grande do Sul Eu primeiro tenho que agradecer a bela mensagem que o deputado nos trouxe hoje de manhã Saudando o cooperativismo nos seus 50 anos Meio século de história, evidentemente com muita expressão econômica hoje Parabenizo a Assembleia Legislativa do estado da Vela, do nosso presidente Afrancon que conseguiu um milagre esse ano Consagrou 55 deputados apoiadores do cooperativismo Há pouco, numa live a nível nacional com a OCB, eu tenho essa notícia de um deputado Dizendo que o estado do Rio Grande do Sul é um estado agora cooperativista E todos os deputados apoiam o nosso sistema Eu fico muito feliz que nesse dia podamos ter notícias positivas do lado do cooperativismo Mas embora ainda a pandemia nos segura muito na área da saúde E nos entristece muito que muitos familiares, com certeza, deputados e pessoas rio-grandenses e gaúchos Estão lamentando ainda a situação que nós estamos vivendo Mas o cooperativismo será importante no novo século, meio século que se aproxima com a pós-pandemia Mas parabenizo, principalmente agradeço ao deputado Elton A nossa Francova Estadual, a comitiva especial E ao presidente da Assembleia Legislativa que nos deu esse espaço hoje De comemorar os nossos 50 anos Bom, deputado, se demoração 50 anos, meio século Aqui no berço do cooperativismo que é o estado do Rio Grande do Sul Coisa boa isso, né? Com toda certeza, e eu quero aqui acrescentar que além do berço do cooperativismo Que é o Rio Grande do Sul, Nova Petrópolis, minha terra natal É o berço do cooperativismo também no Brasil Então, nada mais justo que aqui como um cooperativista, agricultor Que se elegeu o deputado Poder, juntamente com os colegas da nossa FRENCOP Já estão aqui, inclusive, presentes o deputado Sérgio Dura Que é um dos coordenadores junto conosco E demais deputados que vão participar também Então, é uma homenagem conjunta do Parlamento Gaúcho Na presença, inclusive, posteriormente também do presidente Gabriel Souza Ao cooperativismo do nosso estado Que tanto fez, tanto já faz e continuará fazendo pela economia Pela questão social, pela questão do desenvolvimento do nosso estado Bom, o deputado Sérgio Dura agora foi citado pelo deputado Elton Weber aqui E esses 50 anos aqui, o berço do cooperativismo Coisa boa, a Assembleia através do deputado aqui E vocês homenageando 55 deputados na unanimidade Coisa boa isso, né? Sem dúvida alguma, está de parabéns o deputado Elton Weber Pela homenagem, assim como ao Sérgio, de 50 anos De uma belíssima história, exitosa Gerando, fomentando o cooperativismo Que é algo fundamental E com a liderança do Virgílio, né? Com a liderança do Virgílio, sempre Professor mestre Alguém que tem uma capacidade de aglutinar Exemplar, espírito público, enfim Por isso, e não sem razão Essa história de sucesso que completa 50 anos E que está recebendo essa homenagem da Sérgio Dura Bom, vamos recorrer então a uma frase do nosso rio no Rio Granadense Que sirva as façanhas de todos os deputados da Assembleia Legislativa E esses 50 anos da Ossérgio e Sescópio De modelo a toda terra Muito obrigado para todos Legenda Adriana Zanotto